Ao todo, são 10 hectares de área cultivada com aveia IPR Suprema. Aqui, na safra de verão, a área foi dedicada ao plantio de soja. O cultivo da aveia foi dividido em duas datas para ampliar a oferta de pastagem ao rebanho, 7 e 17 de maio. No início, sofreu um pouco por conta da estiagem, mas depois respondeu bem aos investimentos feitos no solo. Os pesquisadores Joyce, Mari, Asman e André Luiz Finkler da Silveira explicam que tudo começa pela qualidade da semente, mas não apenas. O cuidado com o solo é fundamental. Se a aveia ser boa qualidade e não adubar, fazer adubação de base e adubação de cobertura, ela não vai desenvolver. O investimento em adubação ideal na pastagem de inverno traz benefícios também para a próxima safra. Esses nutrientes que estão aqui no sistema, eles vão se decompor depois, capalhada, coesterco, caurina dos animais, e vão ser disponibilizados para a cultura sequente que vem, no caso o milho. Muitas vezes, tem trabalhos mostrando que, às vezes, nem há necessidade de adubar o milho quando você aduba a pastagem. Alimento animal com a qualidade desta aveia que a gente encontra aqui na estação do IDR, em Pato Branco, resolve um problema crucial hoje para os produtores de leite, que é o alto custo das rações concentradas, que usam milho e também soja, que estão com os preços nas alturas em função do câmbio do dólar e também do mercado externo comprador. Quem aposta em sistemas como este, com certeza terá lucro na atividade. Além do custo ser menor com a aveia de qualidade, a pastagem é rica em proteínas. Uma pastagem como esta, ela tem altos teores de proteína e um material altamente digestível. Se as vacas tivessem esse pasto em abundância, isso já seria suficiente para uma vaca de boa qualidade ou de média qualidade produzir 20 litros de leite por dia sem nenhum outro alimento. O que é importante é a gente salientar que, como essa planta tem altos teores de proteína e é altamente digestível, ela pode diminuir o uso de concentrado. Então, principalmente o uso de concentrado com mais proteína, que consequentemente vai ter mais soja e vai se tornar um concentrado mais caro. Então, hoje até é meio difícil de a gente falar de uso de milho, mas uma planta como essa, para uma vaca produzir 25 litros de leite, e tendo pasto em abundância, ela precisaria de 4 a 5 quilos de milho apenas, o que tornaria muito mais barato essa suplementação que a vaca receberia. O pesquisador explica que o rebanho foi colocado neste piquete há dois dias e encontra na pastagem um exemplo ideal para explicar a necessidade de rotação do rebanho na área e o tempo certo de permanência dos animais em cada espaço. O ideal é que a gente tenha folhas pastejadas dentro do sistema, algumas folhas até 20, 25% que não sejam tocadas e vão aparecer mesmo assim no sistema folhas locais sobrepastejadas. O que não pode é que todo o pasto fique todo rapado assim. Isso vai prejudicar o rebrote desse material e a posterior persistência dessa aveia no sistema.